Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Nauvragem na data de hoje, mano, que eu tô gravando esse vídeo É dia 20 de junho, 20 de julho, galera, tá? Então na data de hoje, mano, vocês vão estar encontrando aí o primeiro traficante Aqui em Paleto, em frente, que é o banco de paleto, tá? A gente tá aqui, ó, só você entrar aqui, ó, nesse hotel aqui, nos apartamentos Soltsias Você vai estar encontrando o primeiro traficante bem aqui, galerinha, tá? Tá fácil, é esse carinha aqui, e vendendo todos os produtos pra ele Você vai estar ganhando aí 82, 82.750 É o total da venda dos produtos pra esse maninho aqui, beleza? E vamos já pro segundo local, né? Segundo traficante, que tá um pouquinho longe, eu tô começando aqui por Paleto Pra mostrar todos os locais, beleza? Se tu goste, mano, esses tipos de vídeo, mano, já deixa aquele likezão Porque a gente tá tendo bastante visualização, mas poucos likes, mano Então, se esse vídeo aqui te ajuda, mano, já deixa o like aí pra fortalecer, beleza? E já vamos pegar aquele teleporte aí que eu já ensinei em todos os vídeos Eu tô ensinando como é que faz, né? Por exemplo, aqui é o segundo traficante, mano, a gente vai estar encontrando Ele ali perto do Mar Álamo, tá? Então, se você pegar aqui, ó, vem aqui perto aqui do Mar Álamo Que é bem aqui, ó, tá? O segundo traficante, ele vai estar desse lado de cá, tá? Normalmente ele fica aqui desse lado, né? Mas nessa vez aqui, ele vai estar bem aqui, ó Bem nesse local aqui Então, pra ir pra lá, a gente vai pegar essa corrida que tá aqui mais próximo Mais próximo aqui, é essa aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, depois eu vou pegar o carro e vou pra lá Então, você clica ali, inicia o serviço e fica clicando com o botão de mira Aí do seu console, do seu PC Pra você sair e cancelar o serviço antes de aparecer aquela tela Apareceu aqui, cancelar, você clica em sim Se aparecer pra hospedar, no caso do PC, é o ESC Você clica o ESC e fica apertando o botão de mira, beleza? Já teletransportei pra cá Vou ter que pegar meu carro porque ele tá lá do outro lado Ele não tá aqui perto, tá? Então, vou ter que pegar o carro e vou ter que ir pra lá Então, todos os dias, galera, eu tô trazendo esses vídeos, tá? De localizações diárias aqui pra vocês Pra tá ajudando todo mundo aí Porque muita gente precisa vender os produtos aqui, os carinha, né? E isso aqui ajuda bastante, cara Porque é uma grana muito fácil Principalmente se você tá começando agora Não tem muita grana, não tem golpe Não tem nada pra você fazer Esse evento aqui, mano, ajuda muito Porque você consegue ganhar aí na faixa de uns 300 a 400 mil Facinho vendendo isso aqui, só tendo o esquema, né? Basta você ter os esquemas aí de venda de ilícitos Que você consegue, beleza? Então, mano, deixa o like aí pra fortalecer Compartilha o vídeo, tá? Tudo isso ajuda aqui a gente Hoje a corrida não deu nenhuma corrida próxima a esse aqui Então eu tive que pegar aquele teleporte de lá Mas já adiantou Porque senão eu teria que vir pilotando até aqui, ó Já apareceu ali no mapa a localização dele Agora é só vir aqui, ele vai estar nesse local aqui, ó Aqui, na verdade, mano, tem uma corrida, tá? Só que eu acho que a minha tá desativada, tá? Aqui, ó, pronto É esse carinha aqui Fazia muito tempo, mano, que ele não vinha aqui Nas primeiras semanas que comecei a gravar, ele vinha aqui Agora ele não tá vindo mais Esse aqui é o segundo traficante, tá? Você vendendo seus produtos pra ele Você vai estar conseguindo Deixa eu só abrir aqui ele, ó Tá vendo o que ele tá pedindo ali, ó? Deixa eu abrir aqui de novo Ó, ele tá pedindo meta, coca, maconha e ácido Vendendo os produtos pra ele Todos esses produtos Você vai estar conseguindo ganhar aí 86.050, beleza? Essa é a soma desse valor aqui Desse carinha aí E o terceiro traficante, mano Deixa eu abrir aqui já o mapa Vou estar mostrando já aqui o terceiro traficante também Vou estar pegando o teleporte pra lá Tá? Você abre aqui o mapa Vem pra cá, ó Ele vai estar aqui próximo ao cassino, tá? Ponto de referência ao cassino Ele vai estar bem aqui assim Próximo aqui, ó Nesse local aqui, ó Próximo que é a praça aqui, ó Tá vendo essa praça? Então vamos pegar essa corrida aqui Beleza? Vamos iniciar aqui Clica pra iniciar aquele evento Corrida, golpe, sei lá O que estiver ali perto Clica no botão de mira Sim E pronto, mano Já saímos lá perto Beleza? Então agora, ó Esperar ele sair aqui Meu bonequinho Às vezes ele demora um pouquinho Às vezes ele vai rápido Pronto, estamos aqui Aqui, cara Tem que tomar cuidado Que tem aquele negócio que eu falei, né? Mas o mano Postou no último vídeo ali Que quando der esse evento de armas É só você atirar no primeiro E se afastar Que ele vai falhar E depois você vem aqui E vende pro cara, tá? Nesse aqui, galera Vamos ver aqui O que ele tá pedindo aqui, ó O produto melhor dele Que ele tá pagando É a meta O resto é coca Maconha E ácido Nesse aqui, cara Você vendendo todos Os produtos aqui pra ele Você vai conseguir 86.950, tá? E o total de tudo Vai ser esse valor Que eu vou estar colocando aí na tela Ou seja Vendendo todos esses Pra esses caras aí Você vai conseguir Esse valor aí Ó Já deu já Disputa de ganho Eu tenho que correr daqui logo Ó Senão os caras vão começar Eu ia falar que o cara Ia começar a atirar em mim Já tiraram tudo, mano Beleza E agora vamos pra localização Da Ganvan, galera A Ganvan Na data de hoje Tá? Ela vai estar localizada Deixa eu só localizar Opa, já voltei aqui Ó A Ganvan de hoje, galera Ela tá lá perto do Do Pier, tá? Então vamos ver aqui Vamos abrir aqui o mapa Ó Ah, tá aqui perto do Pier O Pier tá aqui Pier não, mano Desculpa, errei É aqui, ó Tá? No próximo Aqui ao terminal Só que primeiro Eu preciso cancelar esse evento aqui Né? Porque os caras apareceram aqui Agora eu tenho que cancelar esse evento Deixa eu pegar um carro qualquer aqui, mano Primeiro eu vou ter que sair daqui Porque senão eu não consigo fazer teleporte Porque quando você tá fazendo teleporte Você precisa Precisa das corridas Ó, já cancelei Beleza Então já dá pra eu teletransportar Não precisaria mais desse carro, mano Eu posso teleportar de pé mesmo, tá? Só que eu não preciso estar com nenhum evento ativo Porque senão não aparece As corridas Beleza Então a A Ganvan Ela tá aqui no terminal Tá? Vou pegar esse serviço aqui, ó Que é o Captura 20 Tá? Inicia ele Fica clicando com o botão de mira E vamos esperar aqui Quando ele aparecer pra cancelar Tá? Pronto Desejo cancelar? Sim E já teletransportei pra lá E vamos pegar aqui a Ganvan Lembrando que hoje Teve atualização na Ganvan Então tem armas novas na Ganvan, tá? Pode ser que veio aí O canhão elétrico Que todo mundo tava esperando Há muito tempo, né, mano? Muita gente tava querendo O canhão elétrico Ó, a Ganvan tá bem aqui já, ó No terminal Só você teletransportar pra cá Que você vai tá encontrando ela bem aqui Beleza? Vamos ver aqui, ó Ganvan Ganvan Vamos ver o que que veio nela aqui Vamos lá Aqui, ó Armas Muito bem Veio SMG Tática Veio Pé de Cabra, mano Carabina Canhão elétrico Tá aí, galera Eu queria muito canhão elétrico Chegou aí o canhão elétrico Pra você comprar ele aí Também a escopeta de combate Chave inglesa E pistola, mano Então Está disponível agora O canhão elétrico Que é esse canhão aqui Muito da hora esse canhão Muita gente às vezes também Descarrega ele Ó Vou descarregar ele aqui Vou gastar algum E as pessoas não sabem Onde comprar a munição dele Porque não tem lá na loja de armas Essa munição Beleza? Você pode tá comprando a munição dele Deixa eu ver se dá de comprar aqui, ó Não lembro se dá de comprar por aqui É, dá de comprar tanto pela Ganvan Tá, você pode comprar ela por aqui A munição Como também você pode comprar Deixa eu pôr ela aqui, ó Dezoito Você pode comprar pelo menu de interação Você vem aqui em munições Aliás, é menu de interação Inventário Tá E vem aqui em munição E você consegue comprar E você consegue comprar ela aqui Só você vem aqui e comprar aqui todas Você viu Deixa eu voltar pra cá Munição de pistola aqui A todos Você comprando todos Automaticamente você já compra dela também A transição foi Porque os dados do preço são inválidos Ixi Deu erro aqui, mano Mas você consegue comprar por aqui Inventário Cadê munição Você vem aqui E você vai escolher aqui todos Ah, já foi eu acho Não, não foi não Não consegui comprar não Mas dá de comprar por ali Ou direto na Ganvan também Beleza? Então agora vamos pra localização aí Do baú do naufrágio Lembrando que o baú do naufrágio Paga vinte e cinco mil Ah, é vinte e cinco mil que ele paga E pegando aí Pegando um total de sete Se ser consecutivo Você libera o traje, tá O canhão O baú do naufrágio, mano Ele tá aqui próximo Deixa eu abrir aqui Onde que ele tá É bem aqui Deixa eu ver Eu acho que é aqui, mano Eu tô na dúvida se é aqui É aqui, ó Vamos pegar essa corrida aqui Vamos pegar essa daqui De cima da rodovia Ele vai tá aqui embaixo, tá Ele vai tá bem aqui próximo A essa É essa, mano Talvez eu fico na dúvida Entre essa e essa, cara É não É essa aqui de baixo, tá Você vai pegar aqui Essa corrida aqui da ponte Tá Você vai pegar aí A corrida terrestre 78 Vamos iniciar ela E ficar clicando com o botão de mira Beleza? E galera Mais tarde Pela parte da tarde Eu vou tá liberando o vídeo Mostrando aí As novidades que chegaram Na atualização de hoje Veículo novo Eventos Roupos Qualquer coisa que veio Na atualização nova Agora que chegou Hoje aqui no GTA Beleza? Então se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder aí O próximo vídeo Vou tá soltando aí Tunando o novo carro E tudo mais assim Um vídeo bem bacana Vou tá fazendo aí Pela parte da tarde Beleza? Hoje tem dois vídeos Aqui no canal Muito bem Vamos lá Chegamos aqui com o carro Saímos aqui na ponte Pedindo teleporte Já veio Viemos com o nosso veículo E o E o vó do naufrágio Vai tá ali Depois desse Pedacinho aqui Deixa eu ver se passa No meu carro Ai! Passou Pensei que ele ia atolar Bem aqui Aqui nessa curvinha Aqui Bem no finalzinho Aqui você vai tá Encontrando ele aqui Só tem que tomar cuidado Pro seu carro não cair na água Ali senão você vai perder o carro Tá? Ó Aqui tá o vó do naufrágio Tá? Tá sobremesso Dependendo da hora que você vier aqui A maré pode tá abaixo E pode não tá mais pegando aqui ele Tá? Então vamos pegar aqui ele Só você chegar aqui perto Apertar o E E pronto Você já tá pegando o vó do naufrágio Desbloqueando o traje da fronteira Se for o século que você tá pegando Se não for Você vai contar aí O seu vó do naufrágio Ganhando 25 mil Beleza? Então é isso moçada Esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí Deixa o likezão Compartilha aí Ficou um vídeo um pouco longo aí Mas é que eu queria mostrar tudo certinho aí Como é que é feito os teleportes Nossa Capotei o carro Velho Deixa eu desvirar aqui Então tá Quer mostrar como é que é feito o teleporte Como é que eu faço né Você escolhe o evento Clica com o botão de mira aí Quando inicia o serviço Pra cancelar ele Tá? E mostrar também na íntegra aí Os locais certinho Bem como também falar aí Como é que é feita as paradas Quanto que vale aí Cada venda de Pro traficante Beleza? E aí Então é isso moçada Deixa aquele likezão Pro fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau